Gabi Matins Eu tô deixando as ondas por você Eu tô deixando as ondas, meu bebê Eu tô deixando as ondas, acredite Programa agora é só na Netflix Eu tô deixando as ondas por você Eu tô deixando as ondas, meu bebê Eu tô deixando as ondas, acredite Programa agora é só na Netflix Eu tô deixando as ondas, Japinha Vem, Japinha! Que estilada foi essa, Gabi Matins? Chega mais, meu amor! Por causa dele, sim Agora eu tô vendendo o Jequiti Por aí, eu sei que é cedo agora Mas já tô chamando a mãe dele de sogra Eu tô deixando as ondas por você Eu tô deixando as ondas, meu bebê Eu tô deixando as ondas, acredite Programa agora é só na Netflix Eu tô deixando as ondas, eu tô deixando as ondas, acredite Programa agora é só na Netflix Eu tô deixando as ondas, eu tô deixando as ondas, acredite Programa agora é só na Netflix Eu tô deixando as ondas, né? Eu tô deixando as ondas, eu tô deixando as ondas, acredite Coisa linda! Uh! Obrigada, virou, amor! Tamo de novo, tá nós? Tô muito feliz Tô muito feliz